Por acima de tudo o amor Bem, como vocês viram, a história é linda e tem muita história para ser contada. Eu simplesmente fui um instrumento no momento que senti um novo projeto no coração do Frei Francisco e sabia que nós tínhamos sido agraciados por um projeto extraordinário de dar o maior salto em ciência pelo Ministério Público do Trabalho 15ª Regional. E aí eu lembrei, no sonho do Frei, que o doutor Ronaldo tinha essa visão profunda do sentimento e do sofrimento das pessoas. E aí ele agora pode contar um pouco como é que nasceu esse momento, doutor Ronaldo, para as pessoas entenderem como é que as obras de Deus, Deus arruma os instrumentos na hora certa para acontecer. Bom, quero agradecer as palavras do Frei, as palavras do Henrique. Quero dizer que o projeto de vocês é reconhecido em todo o Brasil, em especial o Barco Hospital, no mundo inteiro. Tudo que a gente tem visto aí de matérias, reportagens, o próprio Vaticano, o próprio Papa Francisco abençoou diretamente o Barco. Então, eu quero dizer que efetivamente vocês foram escolhidos para essa missão, como eu me sinto escolhido, em conhecê-los e poder ajudar naquilo que a gente pôde, mesmo que assim de uma forma indireta. Não estou na operação, vocês que executam tudo isso. Mas eu me sinto muito feliz e honrado de poder participar nisso que o Frei chama de Portal do Amor, porque eu acredito que esse é o único caminho que nós podemos mudar a realidade brasileira. Nós, infelizmente, vivemos um abismo social, por que não dizer, um apartheid social, de pessoas miseráveis e pessoas bilionárias e que não se encontram. Se encontram, talvez, nos momentos mais difíceis, num leito de morte, na hora de uma extremunção, porque... Não enxerga o sofrimento que nossos irmãos dependem do sistema público morrem miseravelmente pelas filas sem tratamento. E a pandemia serviu para que todo mundo enxergasse o valor do SUS, para que todo mundo desse valor aos médicos, a vocês, gestores... Aos enfermeiros. Aos enfermeiros, a todos. Como o Henrique diz, que todos são médicos, todos ajudam de alguma forma, fazendo amor. Então, todas essas pessoas que colaboram direto ou indiretamente para a saúde pública estão exercendo aquele papel que Jesus fez, que é o papel da cura. Então, é fundamental que esses programas se multipliquem, que nós tenhamos mais barcos, que nós tenhamos mais unidades do Hospital do Amor, porque o povo brasileiro precisa disso. O pobre, em especial, que é desassistido. E, ainda mais, quando falamos de Amazônia, de comunidades, como foi dito aqui, indígenas, quilombolas e ribeirinhas, que muitas vezes estavam lá guardando há décadas a mão de um homem para poder acolhê-lo. Então, quando nós inauguramos o barco, há cinco anos atrás, eu lembro que eu disse que nós não sabíamos quem nós íamos socorrer, mas aquela pessoa estava esperando a gente. Então, nos rincões da Amazônia, nos lugares mais distantes, existia milhares de pessoas esperando atendimento médico, atendimento fraterno e humano. E esse projeto do Frei não é um projeto de saúde, é um projeto humanitário, porque além de distribuir saúde e distribuir alimento, como vocês fizeram na pandemia, você distribui amor. Então, isso é o mantra do Henrique, acima de tudo o amor, e do Frei e meu também, porque nós acreditamos nisso. E acreditando em amor, nós estamos acreditando na palavra de Jesus, como o senhor muito bem disse. Quando você apresenta vários projetos de amor para uma sociedade, a sociedade escolhe ajudar aquele que mais toca o seu coração. O projeto do Frei é muito importante, porque ele explica os barcos dele, os três navios dele, os três navios dele que vão rodar, tem fila de voluntários de toda a categoria na área de saúde. Fila? Não é brincadeira isso. Quer dizer, então as pessoas que não têm o dinheiro, que você que está nos assistindo, que tem o dinheiro, você pode dar através do seu imposto de renda, você pode dar para nossas obras, como para as obras do Frei Francisco. As obras são obras absoluta abençoadas de Deus, sobrevivem só pela providência, mas você pode muito bem saber por que essas obras atraem tantos voluntários, como nós temos 600 municípios fazendo leilão de gado para nós, Frei. Então é importante agora que o senhor coloque para as pessoas entenderem que é impressionante esse número de voluntários que aparece, que o Frei, de vez de pagar o técnico lá, o médico, o médico que é mais caro, ele tem fila de um ano esperando na fila para servir nessa missão. E você que está nos assistindo, você vai ter muito orgulho de saber como é que isso acontece, Frei. É interessante lembrar que a minha maior preocupação, doutor Ronaldo, quando os barcos ficassem prontos, era como fazer com a questão médica, Henrique. Porque percebemos lá, Norte e Nordeste, que a dificuldade é fixar o profissional médico, principalmente o profissional médico lá. E principalmente na Ribeirinha, na beira do rio? Isso. Por exemplo, não tem lá para achar um fisioterapeuta, dá o que fazer. Sabe como chama fisioterapeuta lá? Estica a dor. Estica a dor. Quer dizer, ele estica, né? Então, a minha maior preocupação era essa. Aí, pedindo a Deus a luz, abrimos nos nossos hospitais, em outros hospitais, abrimos um cadastro. E aí veio a nossa surpresa. Hoje, um médico me encontrando aí no corredor daqui do seu hospital, do Amor, e falando, eu quero ir para o barco, eu tenho que ter muito jeito para falar para ele que não tem vaga. Olha só. Isso que é incrível. É incrível essa história. Olha que coisa, que coisa linda. Eu tenho 10 que me pedindo. Linda, né? Linda. Aí eu vou com muito jeitinho dizendo, olha, doutor, vamos fazer seu cadastro. Mas isso é para empurrar ele para frente. Vou colocar ele na fila para ele. E sabe, Henrique, assim, uma coisa muito forte, assim, até me arrepia de contar, que o voluntário médico, ele vai lá, ele chega, ele faz uma propaganda com os outros colegas deles, ele faz uma transformação da sua vida, que é uma coisa incrível. Após ter servido. Após ter ido lá. Nós estamos aí com uma médica que é muito interessante. Ela declarou, ela publicou, por isso que eu posso dizer isso. Ela gravou isso. A minha vida perdeu sentido. Eu já não me via mais sentido na medicina, tal, tal, tal. O que que acontece? Me chamaram para ir para o barco, para uma outra pessoa, um outro profissional amigo dela que foi. Ela foi, ela falou, o quê? O quê? Eu tenho, é que fazer muito mais, eu tenho que... Então, o barco, além de cuidar das pessoas lá, cuidou da vida dela. Porque aproximou ela de Deus. Exatamente. Não viu nenhum minuto o dinheiro, o seu fator, que inibisse o senhor ter um material cirúrgico de primeira linha, de fazer o que tem que ser feito de melhor pela pessoa. Henrique, e ela cita isso, a esterilização aqui é perfeita, o material aqui é assim. Ela cita exatamente como você está citando. Ela cita isso. Então, isso acontece em milhares de pessoas. Há pouco tempo eu estive aí num lugar e a esposa de um médico falou assim, eu gostaria de dizer uma coisa para o senhor, eu estou casada com outro homem. Eu falei, mas como? Você largou? Não, o que foi para o barco foi um, o que voltou foi outro. Olha aí, fazendo propaganda, esqueça o seu casamento, põe seu marido para ir para ser voluntário agora nos barcos, ou na obra chamada São Francisco, ou na obra do Hospital do Amor. Frei, é tanta história, vocês vão ver nós em dois programas, mas o que é interessante que nós estamos contando é para vocês mergulhar um pouco como nós gozamos da presença de Deus e como cada uma pessoa que vem nos ajudar também vai poder ter essa oportunidade. Assista o vídeo agora e vocês vão gostar de entender o que nós estamos falando aqui. Estamos aqui em Óbidos, às margens do rio Amazônias. Tivemos a felicidade de chegar aqui e ser muito bem recebidos, principalmente aqui no Hospital Dom Floriano, organizado pelo Freios Franciscanos. E aqui neste hospital, estamos com a perspectiva de realizar 462 exames de colonoscopia, que é o padrão ouro para a prevenção do câncer intestinal. Nós tivemos a oportunidade de realizar exames aqui no hospital e no barco Papa Francisco, um barco hospital muito bem equipado, pronto para esse tipo de expedição. Nós realizamos a primeira colonoscopia do barco Papa Francisco, mas também realizamos endoscopias digestivas e realizamos ultrassomos. E nós percebemos que estamos no caminho correto, porque aqui nesta cidade, mesmo com os pacientes sem sintomas, já achamos cerca de 40% dos pacientes com lesões no intestino. Algumas delas avançadas e foram tomadas devidas providências para o tratamento também cirúrgico. Ouvi agora um pouco de um paciente que olhou para mim, com os olhos cheguem lá e dizendo, obrigado, doutor, por vocês estarem em minha cidade, ajudando a salvar vidas. É isso que a gente quer. Faça sua doação e esteja conosco a serviço da vida. Por acima de tudo o amor